Olá, alunos e alunas do sétimo ano e colegas professores, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade para exercitarmos o nosso conhecimento. Eu sou a professora Roberta Prestes, vamos ver qual vai ser o nosso assunto de hoje? Olha lá, nós já estamos na aula 172, 172, hoje a nossa atividade é o praticando de ciências e o assunto dessa atividade são as briófitas, muito bem, vamos lá, vamos começar com a nossa primeira questão, não esquecendo que vocês terão quatro questões, vejam, analisam, participem lá no chat comigo para que a gente possa interagir, eu leio a resposta de vocês aqui, tá bom? Vamos para a primeira questão. Muito bem, a primeira questão diz o seguinte, Olha aí, quatro alternativas para vocês, analisem, respondam e participem comigo no chat, até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 E vamos lá, estamos de volta para a correção da nossa segunda questão da atividade praticando de hoje. Vamos ver o que vocês respondendo. Vamos lá, o Daniel respondeu que é a letra A, a Emily respondeu também que é a letra A, o Carlos Rafael respondeu que é a letra A, o Cristian colocou, Cristian Rafael que é da escola estadual Tira Dentes, colocou que acha que é a letra A, o Vinicius respondeu letra A também, o Uriel respondeu letra A. A C foi um pouquinho diferente dos outros, o Vinicius colocou a A, o Vinicius colocou a A, o Johnny Mendonça que é da escola estadual Olga Falcone respondeu letra A, e o Uriel colocou aqui que ele é da escola coronel José Assunção, ele acha que é a letra C, um monte de gente foi na A, o Uriel foi na C, vamos ver aí qual é a resposta correta, olha lá. Vamos ver a questão. A questão, as briófitas são plantas dependentes da água para a sua reprodução e apresentam ciclo de vida com alternância de geração. A respeito da reprodução das briófitas, marque a alternativa incorreta. Vamos à resposta? Vocês tinham quatro opções, vamos à resposta correta. Olha só, a resposta é a letra C, tá gente? A sentença que estava errada era a letra C. A osfera é o gameta feminino das briófitas, não é o masculino. Então, o Uriel aí que marcou a letra C, acertou. Parabéns. Muito bem. Vamos agora para a nossa terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte, os filóides nas briófitas são uma forma muito simples de qual parte da planta? A, folha, B, caule, C, flor, D, raiz. A gente já sabe que as briófitas são consideradas as primeiras plantas que começaram a ocupar o ambiente terrestre. Então, analisem as alternativas, respondam, compartilhem no chat que a gente volta daqui a pouco para corrigir. A, folha, B, caule, C, flor, D, raiz. 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 E estamos de volta para a correção da nossa terceira questão. Vamos logo ver o que vocês responderam aqui. Vamos lá. A, M, ele acha que é C. Daniel, discorda, acha que é D. O Johnny, acha também que é D. O Johnny Mendonça, que é da escola estadual Olga Falcone. A Stephanie Pereira Rolim, ela acha que é a letra A. O Vinícius, que é daqui de Manaus, ele acha que na questão 3 é a letra C. E a escola dele é o Eunice Serrano. O Pedro Lucas, ele acha que é a letra A. E ele é da escola São Pedro, uma grande escola lá em Maués também. Na questão 3, o Guilherme acha que é a letra B. E a Stephanie Pereira, ela acha também é da escola São Pedro de Maués. Maués, marcando presença aqui no aula em casa. Ela acha que é a letra A. Olha aí, a gente teve gente que escolheu A, gente que escolheu B, que escolheu C, que escolheu D. Vamos agora para saber quem acertou. Vamos olhar a questão. Na questão eu perguntei para vocês, os filóides nas biófitas são uma forma muito simples de qual parte da planta. Então isso aí era o início, né? O que que ia nascer do filóide? As primeiras folhas, os primeiros caules, as primeiras flores, raízes? Qual será a resposta correta? Vamos para a resposta correta. Quem respondeu aí, letra A, acertou. Os filóides, as estruturas clorofiladas, responsáveis pela fotossíntese, com função semelhante à das folhas nas demais divisões vegetais. Então os filóides foram as primeiras folhas, né? Que começaram a surgir lá nas biófitas. Então quem respondeu, letra A, parabéns. Vamos agora fechar essa nossa atividade praticando com a nossa quarta questão. Olha só. Observe a frase. Estruturas responsáveis pela fixação do vegetal no ambiente com limitada função de absorção. A qual estrutura das biófitas ela se refere? Analisem as alternativas, escolham a de vocês. Falem com a gente aqui no chat e já já a gente volta para corrigir. Tchau. 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 E estamos de volta. Vamos encerrar essa nossa atividade praticando com a nossa quarta questão da disciplina de ciências que vocês já sabem, né? É a melhor. Vamos lá ver o que vocês responderam aqui. O Vinícius respondeu que ele acha que é a letra C, a Emily acha que é a letra C também, o Guilherme também vai de letra C, o Vinícius também vai de letra C e o Carlos Rafael Miguel Libório, ele que é da escola Brasileiro, acho que é a escola Brasileiro, respondeu também que é a letra C. Foi todo mundo nasceu, todo mundo acertou ou todo mundo errou. Vamos à questão? Então, na questão é o seguinte, a frase é a seguinte, estruturas responsáveis pela fixação do vegetal no ambiente com limitada função de absorção. E dei quatro alternativas e pedi que vocês escolhessem qual é a estrutura que se refere a essa sentença. Vamos à resposta. Resposta correta, resposta está na letra B, são os risóides. Filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis nesse. Os risóides são os primórdios das raízes, o início das raízes eram os risóides. Como as briófitas são as primeiras plantas, então os risóides ali eram o início do que seriam as raízes nas próximos grupos de evolução vegetal. Muito obrigada pela participação, sétimo ano é sempre um prazer estar aqui com vocês. Continuem participando, continuem assistindo e continuem aprendendo sempre. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.